Nesse conteúdo nós vamos falar de duas grandes elétricas brasileiras, CPFL, que teve um mega anúncio de dividendos. A gente vai entender os detalhes dos proventos para você que é investidor ou para você que está monitorando também a empresa. Vamos falar dos destaques dos resultados e também falar de CEMIG, tem anúncio de JCP. A gente vai aprofundar um pouco mais nos resultados da CEMIG. Eu sou o Thiago e se você ainda não é inscrito, já se inscreva, faça parte do nosso canal. Vamos começar falando então da CPFL, ela teve aqui a divulgação dos resultados, a gente vai dar uma olhada nos destaques da companhia e também nesse mega dividendos que a companhia tem aí proposto para nós que somos acionistas da companhia. Eu inclusive tenho poucas unidades da CPFL quando ela estava ali na região dos R$25, R$24, R$26 há um bom tempo atrás. Me arrependo até de não ter comprado mais unidades de ações da companhia. É uma empresa interessante, tem um bom caixa, um bom fluxo de geração de receita e paga excelentes dividendos para quem é acionista da companhia. Então a carga na área de concessão da companhia teve aqui um crescimento na carga, onde ela tem áreas de concessão. O EBITDA aqui chegou a mais de R$3 bilhões, teve um recuo de 18% na base comparativa. Já o lucro líquido também fechou em mais de R$1 bilhão e R$300 milhões, teve um recuo de 3,5%. A dívida líquida da companhia somou mais de R$24 bilhões e a alavancagem 1,8% quando a gente olha aqui a dívida líquida versus EBITDA da companhia. E teve aqui a proposta de dividendos no valor de mais de R$3 bilhões e R$100 milhões, cerca de R$2,75 por unidade de ação. Realmente um mega dividendo para quem já está posicionado na CPFL. Quando a gente olha aqui a cotação da empresa, está cotada hoje a R$34,41. Está crescendo quase 30% nos últimos 12 meses. PL na casa de 7, PVP na casa de 2 e o yield dela, um yield já interessante, na casa de 8,4%. Ela paga bons dividendos. Quando a gente olha aqui a parte do detalhamento, então tivemos aqui a destinação do lucro líquido referente ao exercício de 2023 da companhia. Inclusive, ela vai aqui destinar a base do seu lucro líquido. E aqui está os dividendos totais que foram propostos aqui, mais de R$3 bilhões e R$100 milhões de reais, com base na destinação do lucro líquido da companhia que ela fechou o exercício de 2023. Então, o Conselho de Administração está propondo aqui mais de R$3 bilhões e R$100 milhões em dividendos aos acionistas. E o valor por unidade de ação de R$2,75 por unidade, que vai ser ainda aprovado em assembleia a ser realizada. Inclusive, essa assembleia, nós já temos a data aqui disponível para você que é investidor, vai ser realizada no dia 26 de abril de 2024. É a data da assembleia, onde a companhia vai aprovar esses excelentes dividendos e ter a data com para nós, que somos acionistas, R$2,75 por unidade de ação. Saindo aqui de CPFL, vamos falar um pouco de CEMIG. Agora, vamos falar de CEMIG para a gente entender um pouco mais dos resultados e também do anúncio de JCP. Trago aqui as ações preferenciais, está cotada a R$12,06, está crescendo quase 29% nos últimos 12 meses. PL, que é o preço-lucro na casa de 5, PVP na casa de 1 e o yield dela aqui 10%, quase 11% de dividend yield. Quando a gente começa a olhar agora os destaques do quarto trimestre da companhia, nós temos aqui o EBITDA consolidado, recorrente, avançando 30%. Então, tivemos um crescimento forte no EBITDA da companhia. Isso mostra a eficiência que a CEMIG vem melhorando na sua parte operacional, que reflete nos resultados financeiros da companhia. Então, nós tivemos aqui um crescimento de 30% no EBITDA ajustado, mais de R$2,1 bilhões no quarto trimestre, o EBITDA recorrente. Já o lucro líquido consolidado, o recorrente da companhia, avançou quase 40%, chegando a mais de R$1,6 bilhão. Quando a gente olha para a parte do EBITDA por segmento, é importante a gente analisar o segmento. A CEMIG tem o foco na distribuição de energia, então o foco dela é distribuição. Quando a gente olha aqui o EBITDA por segmento da companhia, nós temos aqui a parte da distribuição com a maior contribuição aqui no EBITDA da companhia. Depois nós temos aqui a parte de geração, depois tem também a parte de comercialização aqui embaixo e depois finalizamos com transmissão e também a parte de gás da companhia. Então, você vê que a empresa tem realmente muito foco hoje na parte de distribuição de energia, inclusive, basicamente, o foco dela de distribuição é no estado de Minas Gerais. Quando a gente olha a alavancagem, também é um ponto muito importante que eu vejo na evolução da CEMIG, que a gente observa em 2018, a alavancagem, a dívida líquida versus EBITDA estava na casa de 3,2 e agora fecha 2023 em 0,89. Então, toda vez que uma empresa começa a melhorar a sua gestão da dívida líquida versus o EBITDA, consequentemente, ela começa a gerar mais caixa livre, onde ela consegue pagar muito mais proventos para nós que somos investidores e também ela consegue realizar o CAPEX dela, um investimento de forma muito mais assertiva, sem precisar recorrer a grandes volumes de empréstimos ao mercado e principalmente financiamento. Então, você vê que a alavancagem da CEMIG hoje é muito importante, ela vem reduzindo ano após ano e agora fecha 2023 em 0,89. Quando a gente olha também a parte da dívida por amortização, aqui tem a parte do grupo da CEMIG, que ela atua na parte de distribuição, também geração e transmissão. Então, quando a gente olha a composição aqui da dívida do grupo da CEMIG, nós temos a maior parte da dívida atrelada ao IPCA, que é a inflação, então 45% é o IPCA. Então, quando a gente olha ali no longo prazo, o controle maior da inflação do IPCA ajuda também na parte da amortização, quando a gente olha no longo prazo e tem aqui 36%, que é o CDI, que é a curva de juros do longo prazo. Senão, conforme a taxa Selic, que é a taxa básica de juros, ela vai diminuindo a longo prazo, o CDI vai acompanhando, vai diminuindo e vai ajudando na amortização, a companhia paga menos juros de dívida no longo prazo. Tem também uma dívida atrelada a dólar, cerca de 19%. Saindo da parte do endividamento, vamos falar agora do mercado de energia consolidado. O grupo CEMIG faturou em 2023 mais de 9 milhões de clientes, crescendo aqui mais 180 mil clientes na base, e um crescimento, um aumento de 2% quando a gente compara com 2022. Então, um faturamento muito interessante do grupo da CEMIG. Quando a gente olha aqui a participação nas vendas de energia por segmento, a gente observa aqui a parte industrial tem a maior participação, 41% na comparação trimestral, e agora no quarto trimestre, 38%. E nós temos também 28%, que é a participação residencial, quando a gente fala em vendas de energia. Com a chegada do mercado livre, a companhia já vem melhorando a sua estratégia para também fazer parte e aumentar a sua participação no mercado livre de energia, a parte residencial ainda não está aberta, então a companhia foca na parte mais comercial que está disponível no mercado livre de energia. Depois nós temos comércio e também serviços com 20% de representatividade, depois rural e outras aqui representando 7% da participação nas vendas de energia da companhia. Quando a gente olha também aqui a parte dos investimentos, o CAPEX da companhia realizado em 2023 foi mais de 4 bilhões e 800 milhões de reais, com foco em Minas Gerais, é o foco dela, porém ela tem também participação em outros estados, e agora com a abertura do mercado livre, a companhia tende a crescer, a ganhar mais market share, mais participação em outros estados. Quando a gente olha aqui a parte de geração, 800, quase 900 milhões, a distribuição, que é o foco dela, mais de 3 bilhões e 300 milhões, transmissão aqui com mais de 188 milhões de investimentos. Para 2024, a companhia traz também aqui o planejamento de investimentos, o CAPEX dela, um pouco mais de 6 bilhões de reais, e o foco também aqui mais de 4 bilhões e 400 milhões na distribuição, depois nós temos geração, transmissão, gás e também geração distribuída da companhia. E para finalizar, vamos falar aqui do aviso que a companhia deu aos acionistas a respeito da declaração de JCP no valor bruto de mais de 386 milhões de reais, o valor bruto por ação cerca de 17 centavos por unidade de ação, que vai ser ainda compensado referente ao exercício mínimo obrigatório de 2024. Tem a retenção aqui de 15% de imposto de renda, porque como a JCP tem essa retenção de 15% na fonte. Então, aqui temos a data base para você ter direito a esse JCP, dia 26 de março agora de 2024, é a data com, para você ter direito a esse JCP, data ex dia 27 de março, e a data do pagamento a companhia vai dividir em duas parcelas iguais, sendo a primeira no dia 30 de junho de 2025 e a segunda no dia 30 de dezembro de 2025. Você observa que a companhia faz esse alongamento no pagamento dos seus proventos, então a data com agora, dia 26 de março de 2024, e o pagamento para 2025, 30 de junho e também 30 de dezembro de 2025. Então, falamos nesse conteúdo a respeito de duas grandes elétricas do setor brasileiro, CPFL, que tem também o foco na distribuição, anunciou mega dividendos, cerca de 2,75 reais por unidade de ação, que vai ser aprovado ainda em assembleia, porém já está encaminhado esse mega dividendos para você que é acionista. Falamos também desse emig, dos resultados e também do anúncio de JCP da companhia. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva, faça parte do canal. Nos encontramos nos próximos vídeos. Abraço! E aí E aí Obrigado.